A atual Missa Alemanha rompeu com todos os parâmetros habituais da profissão de modelo. Apa Mechonawa tem 39 anos, é arquiteta de origem iraniana e ativista pela integração social. A quebra dos estereótipos rendeu à Missa uma campanha de ódio nas redes sociais, com zombarias e insultos por causa de seu físico, de sua idade e de suas origens. Essas mensagens são tão superficiais que não há nada a dizer sobre elas. Essas pessoas, que não conheço, aos meus olhos, é muito, muito triste, porque se tivessem coragem deveriam sentar à mesa comigo e podíamos conversar de forma construtiva. Mas se eles se escondem atrás de suas telas, atrás de um nome falso, o que posso dizer? Não vou desperdiçar minha energia com isso. Shonawa foi coroada no final de fevereiro no Missa Alemanha, concurso que dá hoje menos importância às medidas, idade, peso ou penteado das candidatas. A disputa observa mais a personalidade, valores e, principalmente, o comprometimento da candidata com as causas sociais. Participei do Missa Alemanha porque queria fazer a diferença. Tenho uma filha de dois anos e queria assumir a responsabilidade de ser um modelo para ela. Sempre fui motivada por mulheres iranianas fortes, que saem às ruas todos os dias e lutam pela sua liberdade. Foram esses os motivos que me fizeram dizer que eu também tinha que fazer alguma coisa e fazer as coisas acontecerem. A APA me chegou à Alemanha com os pais quando tinha apenas seis anos. Ela estudou e se formou arquiteta, espaço no qual, segundo ela, também aprendeu a construir um lugar para si como mulher iraniana imigrante. Na Alemanha, a extrema-direita dos conservadores acusa frequentemente pessoas de origem estrangeira de falta de vontade de se integrarem à sociedade alemã. Minha missão é encorajar as jovens de origem estrangeira a se tornarem a melhor versão de si e a serem fortes. A comunidade iraniana celebra a vitória de Schoenauer com a esperança renovada de que o preconceito não tenha mais espaço na sociedade alemã e do mundo. e também os pegos foram